Não pensem os senhores, amiguinhos, que eu não tenho nada para fazer da minha vida, sacou? Eu acho que pode ser que alguns de vocês, não digo muitos, não digo todos, alguns, incautos, pensam, porra, esse cara não tem nada melhor para fazer da vida? Sim, tenho muitas coisas para fazer, saio eu das minhas altas reflexões cotidianas, e não são poucas, as minhas altas e muitas reflexões cotidianas, apenas com o intuito e com o aprazível desejo de fazer humildes vlogs para a família brasileira. Por que humildes vlogs? Porque, velho, onde você encontrou um negócio chamado Matilat, que tem um boizinho caipira, e não é um desses, tipo todinho, eu chamo de todinho, sei lá, é de milho verde, olha só, milho verde, onde é feito isso, gente? Vamos verificar aqui, na boa terra de Catanduva, temos aqui Catanduva, esse nosso amiguinho aqui, Chocoleco, do Minion, uma bebida láctea sabor chocolate branco, aproveitar meu canivete novo para tirar esse plástico, que está atrapalhando aqui a beleza da embalagem. E olha só que maneiro também, eu ia comprar só esses dois, cara. Mas eu achei diferente esse negócio de chocolate branco, eu nunca tomei, vou tomar. Olha que maneiro isso aqui, bicho, Coco do Vale. Leite de coco mais chocolate. Seria tipo aquele leite de coco, sabe, que vem daquelas garrafinhas e tal, ou não? Teria sido o velho pato puto precursor desse tipo de bebida, quando inventou o bom e velho café pernambucano, que era com, não era com leite de coco, era com picolé de coco, né? Pode ser, pode não ser. Olha que legal, o Pernalonga é o mascote, vamos dizer assim. E atrás tem o bom e velho Frajola, que o nome dele, na verdade, é Silvestre. No Brasa ficou Frajola. Não sei porque alguém inventou de colocar Frajola como o nome desse gato aqui. Nunca gostei do Frajola. Sinceramente nunca gostei. Porém, gosto menos ainda do Minion. Pra falar a verdade, cara, Minion já encheu o saco, né? Já deu, né, cara? Vamos combinar que já deu, né? Porque assim, porra, o que diz o Minion? Ele não era uma banana? Por que isso aqui não tem gosto de banana? Tem gosto de chocolate branco? Saca, não fala, não sei, bicho. Pode ser que as novas gerações, quem curte o filme, eu não vi os filmes desses bonequinhos. Tem alguma coisa, assim, um certo carinho? Eu não tenho, cara. Eu prefiro essa vaquinha aqui com o chapeuzinho de fazendeiro do que propriamente o Minion. Como é o nome desse cara? Juquinha, Larry, David, Scubert, talvez. Sendo que Scubert, o único Scubert que eu amei na minha vida, que habita o meu coração, se chama Scubert Cornelius Du. O bom e velho Scooby-Doo. Agora isso aqui, por exemplo, o Frajola. A gente sabe o que é o Frajola. Ele diz alguma coisa pra gente. O Pernalonga é a mesma coisa, sacou? Você tem carinho pelo personagem? Isso aqui não. Pelo menos eu não tenho. Mas chega de falatório falando bobagens. Saindo das minhas altas reflexões cotidianas pra fazer um review e ainda assim perdendo tempo. Não posso, não posso. Não tenho tempo pra isso, não. Agite antes de beber, não. Não há necessidade. Contém soro de leite. Eu não gosto de leite, cara. Nunca gostei. Inclusive está quente, tá? Vou dar apenas uma pá. Opa, opa. Agite antes de abrir. Aquele movimento que, né? Quem já foi adolescente. Quem já abriu uma revista Playboy já conhece bem esse movimento. E Deus é testemunha que eu conheço, amiguinhos. Vou provar aqui, tá? Cara, não é ruim essa cor. Diferente, exótico. Talvez muito gelado. Olha, agora no retrogosto, você sente bem aquele gosto de milho verde. Pra quem gosta de milho verde, é uma parada muito maneira. Talvez com vodka eu tomaria novamente. Vamos tomar Minion aqui, chocolate branco. Olha aí, já tem um canudo diferente, hein? Ponto positivo pra você. Seu seu canudo faz uma curvinha. Pra você ficar ainda mais ridículo tomando um negócio de canudo. Agite bem também, não. Agite bem. É um milagre não ter tido ler aos 17, 18 anos. Porque Deus sabe que eu agitei. Deus é testemunha que eu agitei, amiguinhos. Isso aqui era... Esses calos na mão aqui, ó. Não foram de trabalhar, não, gente. Vou já dizer meu tio Vavá. Não foi de pegar no cabo da inchada. Era um cabo e era inchado, mas... Isso é outro problema. Hum. Hum. É, realmente esse aqui. Esse aqui eu até achei melhor, cara. Esse aqui é bem leite mesmo. É. Não é a minha praia, não. Mas tem gosto de chocolate branco, sim. Porra, pingou aqui, velho. Aí é foda. Meio friozinho aqui. Eu tô usando um moletom. Tomando leitinho a noite de moletom. Você tem lá idade pra isso, rapaz? Vamos... Vamos... Tem que agitar isso aqui, não? Cerveja gelada. Pronto pra beber. Agite bem. Bom. Vamos agitar porque... Nunca neguei, né? Um bom agito. Olha só que legal. O pessoal pensa mesmo, hein, cara? A gente pensa que o pessoal não pensa. Olha aí, ó. Cortadinho desse jeito pra... Furar com mais facilidade aqui pra beber. Cara, que negócio estranho. Olha aí. O que dizer sobre isso, cara? É estranho essa cor. É exatamente isso. É o leite de coco, mas é bem aguado. Não é aquele leite de coco... De garrafinha, sabe? Que é bem branco. Aquele viscoso. Ele é bem aguado. Com chocolate. Não sei. Não é a minha. Essa cor não é pra mim. E por que eu tomei de novo, cara? Boa pergunta. Não é pra mim. Não é pra mim esse. Não é pra mim esse. Talvez com um pouco de vodka. Esse definitivamente não é pra mim. Isso aqui não. Não, não, sim. Não. Não, não e talvez. Com vodka. Então, é isso aí, cara. É isso que a gente... É o que podemos... Porra, velho. Aí é foda. O que podemos tirar da... Do episódio de hoje, amiguinhos? Qual é a lição que podemos tirar do episódio de hoje? Que... Nenhuma lição. Mas se serve de consolo, darei duas... Grandes lições que a minha... As duas únicas, inclusive, que a minha mãe me ensinou quando eu era criança. Escove sempre os dentes antes de dormir. Levante a tampa do vaso sanitário antes de fazer o número 1. Ou o número 3, né? Se você já deu uma boa agitada. E... Como bônus... Sempre olhe para os dois lados antes de atravessar a rua. Porque pode vir um lunático na contramão. Era exatamente assim que a minha mãe me falava. Abraços, amiguinhos. Segura a sua mãe. C$. O deus. For